Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Sallin e eu ajudo homens a se vestirem melhor. Esse é mais um vídeo do programa Stand Out Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. E o tema do vídeo de hoje é porque os super-heróis usam uniforme. Como eu sempre trago uma citação de um estilista para você, a de hoje é de Michael Kors. Estilo pessoal é você conhecer a si próprio, o seu estilo de vida, o seu corpo e encontrar roupas que se tornem a sua moldura para você ser a estrela. É saber quando dizer sim e quando dizer não. Primeiro eu queria te explicar porque eu escolhi esse tema para trazer para você. Ou seja, porque saber o motivo dos super-heróis usarem uniforme é um atalho para você se vestir melhor. Porque você vai perceber aqui como a roupa que você usa pode empoderar você. Mas isso não quer dizer que você deve usar qualquer roupa só para chamar atenção. Ao contrário, deve se conhecer e saber que estilo faz você se sentir empoderado. Mas aí você pode dizer para mim, as roupas dos super-heróis não tem nada a ver com moda. Aí eu te respondo, tem sim. Você vai ver em cada um dos itens que eu vou te apresentar como uma coisa está intimamente relacionada a outra. Ou você ainda pode falar, eu não acredito em super-heróis, então esse conteúdo não é para mim. Aí eu te digo uma coisa, os super-heróis estão presentes no inconsciente coletivo de todos nós. Por isso, eles nos fascinam tanto, mesmo inconscientemente. Não é à toa que os filmes de super-heróis são os grandes vencedores de bilheteria. Por isso, são uma ótima referência para a gente discutir aqui. Mas vamos lá, por que os super-heróis usam uniforme? Primeiro, qual é a definição de um super-herói? Um super-herói tem poderes sobrenaturais e se dedica a combater o mal do seu universo, proteger o público e combater os super-vilões. Capitão América, Superman, Homem-Aranha, Batman, nossa criança interna tem um super-herói favorito. E não apenas amamos esses super-heróis, mas também admiramos os seus trajes atraentes. Do super-homem ao Batman, do Homem-Aranha ao Homem de Ferro, Thor ao Capitão América e muitos outros super-heróis. Eles não são apenas defensores da justiça, mas também muito populares por suas roupas, uniformes ou fantasias. Quando o Homem-Aranha com seu traje vermelho, o Batman de preto, o super-homem em sua impressionante cor azul perseguem um vilão nas ruas, sempre surge uma pergunta. Por que os super-heróis precisam de um traje? Vamos ver então. Primeiro, para ocultar a sua identidade. Vimos nos muitos filmes de super-heróis que um super-herói é sempre uma pessoa normal e idêntica às outras pessoas. Quando eles detectam injustiça na sociedade, eles acabam com a maldade em defesa do público, com uma identidade secreta. As pessoas nunca imaginaram que o Homem-Aranha fosse o Peter Parker, um estudante universitário com altas habilidades e super-poderes, mas eles só se lembram do Homem-Aranha de traje vermelho. Na moda, acontece a mesma coisa. A forma como você se veste diz muito sobre você e transmite uma forte mensagem a seu respeito. Só não esconde, é claro, a sua real identidade. Ao contrário, reforça. Dois, o traje lhes dá poder. Quando o Batman se prepara para matar criminosos, ele coloca um traje preto e monstruoso. Por quê? Porque esse uniforme contém alguns poderes especiais. Quando o Homem-Aranha salta dos prédios altos, pega algo no ar ou ainda nas paredes sem medo, é o seu traje que lhe dá o poder como aranha. Ele lança uma teia poderosa do pulso e pega qualquer pessoa facilmente. Todas as roupas de super-heróis têm uma qualidade única, que lhes proporciona segurança e também um poder que os torna super-heróis. Na moda, acontece a mesma coisa. A roupa que você usa te empodera, te dá segurança e torna você uma pessoa capaz de conquistar o que quiser. Três, os trajes fornecem uma aparência única. Imagine o que aconteceria se todos os super-heróis da Liga da Justiça tivessem o mesmo uniforme. Você não identificaria quem é o super-homem? O Homem-Aranha? O Capitão América? O Batman? Ou o The Flash? Todo super-herói tem sua própria identidade e nenhum outro herói pode replicá-la, copiá-la. Se alguém fizesse isso, ele não seria um super-herói. Claro, na moda, você também tem a sua identidade, reforçada pela forma como você se veste. E ninguém pode copiar, porque você, com seu estilo, é único. Quatro, os trajes são fáceis de manusear e confortáveis e atendem aos requisitos dos super-heróis. Um super-herói é sempre uma pessoa muito ocupada em sua missão. Ele está sempre perseguindo criminosos nas ruas, nos prédios, nas pontes, nos ares ou debaixo da terra. Por esse motivo, ele não pode correr com roupas largas, pesadas e longas. Ele precisa de um traje que seja confortável, ajustável, sob medida e fácil de manusear em todas as situações. O Homem de Ferro se sente melhor quando veste uma fantasia de metal. O Homem-Aranha, de vermelho, o Batman, de preto, e o Super-Homem, de azul. Na moda, você também precisa de trajes confortáveis, mas que não sejam largos, com tecido sobrando e, sobretudo, ajustado para você, respeitando as medidas do seu corpo. 5. Os trajes dos super-heróis explicam suas origens. Batman se veste como um morcego. Superman tem esse traje com armadura kriptoniana. O Homem-Aranha, com uma aranha no peito. Eles seguem um tema que expõe a psique do herói. Basicamente, o traje faz os homens e o uniforme faz o super-herói. Na moda, como acabei de dizer, o traje faz o homem. Mostra que você veio, suas origens, seus sonhos e, muito importante, onde você quer chegar. 6. Os trajes dos super-heróis fazem eles se destacarem. Seus trajes os identificam como super-heróis e esses cosplays, que quer dizer costume plays, as roupas que eles usam para entrar em ação, distraem ou assustam possíveis ameaças ou vilões. Na moda, a roupa que você usa também faz você se destacar e se tornar um super-herói, capaz de conquistar tudo o que vê pela frente e enfrentar os inimigos que cruzarem o seu caminho. 7. As roupas dos super-heróis passam autoridade. Assim como o policial, o médico, os militares, os bombeiros, os trajes dos super-heróis passam autoridade para as pessoas. E como eles vêm com super-poderes, deixa mais claro ainda o poder que eles têm em mãos. Na moda, você também passa autoridade quando se veste bem. As pessoas pressupõem que você tem um real motivo para estar se vestindo daquela forma. 8. Os trajes fazem deles heróis que fazem coisas incríveis. Os super-heróis são indivíduos incríveis, fortes e inspiradores, que estão usando seus talentos para fazer o bem ao mundo. Eles vestem fantasias de super-heróis, de cores vivas, com símbolos proeminentes no peito. Na moda, quando você se sentir bem, acontece o mesmo. Você passa a sensação que é uma pessoa com poder para fazer coisas incríveis. 9. Os trajes fazem com que os super-heróis sejam reconhecidos à distância. Com suas cores vivas, suas máscaras e fortes símbolos no peito, os super-heróis são facilmente reconhecidos por qualquer pessoa a longa distância. Na moda, a forma como você se veste também faz com que você seja reconhecido, claro. E quando você tem uma assinatura de estilo sua, mais ainda. 10. Os trajes dos super-heróis reforçam o trabalho em equipe. Com os super-heróis, a gente aprende a importância do trabalho em equipe. Quando todos os membros da equipe respeitam as habilidades e opiniões de cada um. Na moda, quando você está bem vestido, você atrai as pessoas para você. Elas querem estar ao seu lado, ouvir o que você tem a dizer e estão mais propensas a te acompanhar para realizar tarefas e vencer desafios. 11. As roupas complementam os poderes dos super-heróis. Através dos super-heróis, a gente também pode aprender a transformar as nossas fraquezas em vantagens e a desenvolver pontos fortes que nos tornam únicos. Na moda, o fato de você se vestir bem vai reforçar seus pontos fortes, vai atrair atenção para você e torná-lo uma pessoa única. 12. Os trajes compensam suas fraquezas. A propósito, nem todos os super-heróis modernos têm super-poderes. 13. Muitos deles usam seu conhecimento extra de mecânica e engenharia matemática para construir roupas com super-poderes. Na moda, você tem alguma dúvida que o seu traje da mesma forma compensa suas fraquezas? Não, né? 13. Os super-heróis e suas roupas inspiram as pessoas. Por que os super-heróis são tão fascinantes? 14. Os super-heróis criam uma excelente base para desenvolver nossos traços de personalidade, nossas habilidades e talentos para um maior desenvolvimento geral. No universo dos super-heróis, tudo é possível. Quando você se veste como um super-herói, você se sente empoderado. E na moda, quando você se veste bem, você também inspira as pessoas à sua volta. À medida que você reforça seus traços de personalidade, seus talentos e a sua proposta, as pessoas se sentirão mais motivadas a fazer o mesmo. Agora, eu vou te falar de cinco maneiras de você descobrir seu super-herói interior. 14. Como explorar seu potencial através do seu traje e alcançar o desempenho máximo que você pode ter? 15. Muitos de nós não nos sentimos particularmente heróicos ou empoderados. 15. O mundo real pode ser complicado e avassalador e, apesar dos nossos melhores esforços, pode ser difícil sentir que estamos fazendo alguma diferença. Explore seus super-poderes para você realizar qualquer coisa e criar um tsunami de impacto positivo. Descubra seu super-herói interior e aprenda a abraçá-lo. Deixe de lado os rótulos limitadores que você se impõe e que os outros colocam em cima de você. 16. Descubra seus verdadeiros super-poderes. Reforce cada um deles e posso te garantir, ninguém vai te parar. E não esqueça sua fantasia de herói, que no caso é a roupa que você veste. Não se surpreenda ao se ver lutando a boa luta com um visual incrível. Agora vamos ver como você libera seu próprio super-herói para fazer diferença no mundo com o seu traje. Veja a minha estrutura da palavra herói. O H, o E, o R, o O e o I. Eles mostram cinco pontos que você tem que focar para despertar o super-herói que tem dentro de você. Vamos ver? H, de habilidade. Identifique as causas ou organizações pelas quais você é apaixonado. Determine os seus maiores desafios e concentre-se em identificar os seus talentos, as suas habilidades e as suas experiências que vão fazer você se destacar. E, de exclusividade. Olha que incrível. A mesma coisa que nos fez sentir como alguém estranho, é a fonte de nossos dons mais exclusivos e poderosos. Conecte-se ao poder que vem do seu eu autêntico. R, de razão. Todos nós temos as nossas histórias. E essas histórias podem ser enquadradas como a razão pela qual estamos estressados e paralisados. Pense nisso. Ou como o poderoso catalisador que nos leva à grandeza. O, de ousadia. Inicie a mudança que deseja ver. E esteja pronto para agir. Um dos atributos mais importantes dos super-heróis é que eles agem. Eles não sentam, teorizam e reclamam. Eles arregaçam as mangas ou as bordas das suas capas e fazem o que precisa ser feito. E o I, de ímpeto. Ninguém pode te segurar. Você deve estar convicto do que deve fazer para alcançar o que você sonha. E seguir em frente. Use, a partir de já, a moda e o estilo como seu traje de super-herói. Com todos os super-poderes que essa roupa pode trazer, ninguém mais vai segurar você. Visto tudo isso até agora, um jeito errado de seguir o que foi falado aqui é você achar que se usar uma camiseta que tem um super-herói na estampa vai fazer você estar bem vestido. Claro que não é isso, né? De todas as informações, você deve pensar o que faz bastante sentido para você e usar isso a seu favor na forma como você se veste. Um pequeno passo que você já pode dar é começar a ver os dias que você se sente muito bem com a roupa que está vestindo e reparar como as pessoas olham para você. Ou fazem algum comentário ou elogio. Tire uma foto do seu look. Escreva ou anote como foi a sua experiência com aquele visual. E vá encontrando o estilo que tem mais a ver com você e com o que você quer transmitir para as pessoas. Quando encontrar algumas coincidências entre esses looks nesses dias que você se sentiu muito bem você estará muito próximo a identificar o seu estilo e a forma como você gosta de se vestir. Esse, portanto, é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje sobre por que os super-heróis usam uniforme e o que isso tem a ver diretamente com a moda. Se você gostou desse conteúdo e quer ouvir outros sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina se inscreva aqui no meu canal do YouTube Marcio Sallen e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos que forem surgindo. Me segue também no Instagram que eu posto conteúdo todos os dias no arroba Marcio Sallen. Para ficar comigo no Telegram que faz parte do meu dia a dia é só clicar no link aí do YouTube que tem o acesso ao Telegram. Ou me acompanhar na minha página do Facebook Marcio Sallen o que for, claro, mais conveniente para você. E se você gostou desse vídeo clique aí, por favor, marcando que você gostou. E se você acha que conteúdos como esse são interessantes para seus amigos, parentes ou conhecidos compartilhe, por favor, com eles. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Nos vemos no nosso próximo vídeo com um novo conteúdo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho